Aô moçada, grande sucesso de João Paulo do Neu, né? Vamos lá. Vamos fazer ela aqui? Outra vez, cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase noite, de saudade Meu amor, pra você eu cadê Meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar Abatido, só pensa em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Reduzido, só penso em você Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Pra que ciúmes Só tô do céu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Outra vez, cheguei tarde Você quer saber por onde andei Quase morto Que saudade Meu amor, pra você eu cadê Meu coração Carregado de amor Tendo que se ausentar Abatido, só penso em voltar Se estou longe daqui Não importa o prazer Seduzido, só penso em você Então se solta Faça o que eu faço Me dá um abraço Cuida de mim Cuida de mim Pra que ciúmes Só tô do céu Vem pra beijar Quem nunca te esqueceu Valeu, moçada Valeu, moçada